E olha, hoje nós vamos contar uma história de superação de uma pessoa que venceu na vida profissional e conseguiu se tornar um empresário de sucesso no ramo de bicicletas. Estamos falando do Oscar. Recentemente ele doou uma bicicleta aqui no programa Bem Na Hora para o nosso entrevistado Rogério e mostrou a importância de ajudar o próximo. Quem vê o Oscar assim, com a família reunida na loja de bicicletas que conquistou, mal consegue imaginar. Mas foram muitas barreiras até chegar nesse resultado. Essa história começa 27 anos atrás, quando ele consertava diferentes tipos de aparelhos para trazer o sustento para casa. No início não era uma empresa. No início era um trabalho para sobrevivência. Eu saí de Aracatuba, fiquei morando 3 anos em Taubaté. Quando eu voltei, voltei numa situação muito difícil. Minha mudança ficou guardada no quintal da casa do meu pai. Eu não tinha condição de alugar casa, não tinha nome, não tinha nada. Tinha a vontade de trabalhar e a necessidade de sobreviver. Eu tinha os filhos pequenos e foi uma luta para chegar até aqui. Foi com a ajuda de um velho amigo que Oscar conseguiu crescer no ramo de bicicletas. Silvio quis fazer a diferença e colaborou como pôde. Por que você decidiu ajudar o Oscar? O que passou pela sua cabeça naquele momento? Olha, o Oscar é um amigo bem antigo. Eu tinha uma lambreta na época, né? Então eu sempre levava para ele. Ele mexia com o cerco, né? Eu confiava muito nele. E aí ele começou a mexer com bicicletas também. E aí eu vi a dificuldade de ele comprar um pedal. Tinha vezes que ele chegava serviço para ele, ele tinha que pegar o primeiro dinheiro do cliente dele para comprar o pedal. E eu fui vendo aquela dificuldade que ele tinha. Cismei um dia, pensei com a minha esposa e falei, ah, eu vou ajudar esse rapaz que ele é muito esforçado. E fui no banco, usava pouco cheque, peguei um talão de cheque com 20 folhas, assinei folha por folha e falei, Oscar, está aqui, pode trabalhar, pode comprar e qualquer coisa você me avisa. E está aí até hoje. Hoje ele fez esse império aqui. Por ter um dia recebido ajuda, Oscar também se sente na responsabilidade de fazer algo pelo próximo. E a última ação solidária dele foi no nosso programa, Bem na Hora. O Rogério foi o beneficiado. O homem que percorria mais de 30 quilômetros de segunda a sábado a pé para trabalhar como profissional autônomo, ganhou uma bicicleta. Deus é grande. É. Você viu a matéria, você viu o Rogério. Sim. E aí? Temos uma história de vida muito parecida, companheiro. Eu percorri muitos quilômetros dessa cidade também para chegar até aqui e poder trazer a boa notícia para você. Tá cheio de vida, cara. Carqueira linda da Roda Livre aí, rapaz. Olha só. O Oscar, isso Oscar da Roda Livre é fantástico. Na loja, a esposa Ângela e os filhos Oscar Neto, Carolina e Rodrigo, todos trabalham juntos, cada um numa atividade. Lembrar das dificuldades do passado, para eles, é buscar sabedoria para o futuro. Eu acho que todas as dificuldades que nós passamos juntos, hoje a gente dá muito mais valor, né, na família, no nosso próprio trabalho junto. Eu acho que a bagagem que eu vou tentar passar para os meus filhos é mais ou menos o que eu vivi, né, de que não é fácil, nada vem muito fácil. Eu acho que teve muito trabalho para a gente chegar até aqui. Eu lembro quando a oficina era num barracão de madeira ainda, que eu ajudava meu pai quando eu ainda era criança. Eu ia para a oficina para ajudar. Depois da escola eu ficava o dia todo na oficina. Então, de todas as fases que a gente passou, eu participei. Então, eu trabalhei na loja em todos os setores, desde lavar peça, consertar a bicicleta, até chegar na parte administrativa. Rodrigo hoje tem a bicicleta como paixão e até participa de competições. Eu até brinco e falo para todas as pessoas que eu conheço, né, que a gente tem que sempre ser bem humilde, porque da onde eu vim, de como era, como nasceu a Roda Livre, feita de uma casinha de tábua e foi aos poucos evoluindo, minha mãe lavando o banheiro de escola, que ela trabalhava de servente. E hoje a gente tem essa história ou esse, assim, a gente está aqui com essa loja e tem toda essa estrutura, né, a nossa, pra nós, né, isso é fantástico, assim, uma coisa, assim, que é muito gratificante ver como o trabalho da família unida resultou até onde a gente está hoje. Ângela também tem parte nessa história de sucesso. A conquista do marido é de toda a família. Tem todo mundo. Eu, tá, você já viu aquele ditado? Atrás de um grande homem vem uma grande mulher. A ajuda dos filhos também, muito, tá? Sem eles a gente não teria isso aqui. E vou falar pra todos, nunca desista. Você trabalhando com honestidade, tudo vale a pena. Além de toda essa força que nós temos aqui, a gente só tem que agradecer a Deus. A única explicação que eu acho é essa. Então, quando alguém me pergunta, você que é o dono dessa loja, eu digo não. Eu não sou o dono de nada. Eu tô apenas cuidando. O dono é Deus.